Eu queria chamar a secretária de administração penitenciária que está conosco pelo telefone Maria Rosa Nebel. Bom dia, secretária. A senhora nos ouve bem? Bom dia. Bom dia, Faxel. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, telespectadores. Ouça sim, Faxel. Bom, então, eu fiz essa pontuação para ficar muito claro, muito claro, que o que a senhora tem na mão para resolver é um problema gigantesco, é um pepino grande daqueles que a gente fala que, olha, para resolver isso está difícil. E aí a gente vê que, por exemplo, Tereza, eu estava vendo, você sabe que Tereza é um nome que foi dado para um tipo de fuga que tinha no século XIV. É o que a gente está vendo aí na imagem. O que a gente está vendo na imagem. Então, a pergunta para a senhora, secretária, é o seguinte, como é que é possível acontecer isso em 2023 e depois da cela arrombada, qual é o cadeado que a senhora vai pôr? Então, Faxel, foi muito boa a sua colocação. Isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso não é dessa semana, isso não é dessa década. Nós já tivemos outros episódios de fugas expressivas, isso não nos deixa nada contente. Então, assim, é uma coisa que nos afeta enquanto Estado, enquanto policial penal de carreira de 28 anos de secretaria, mas nada nos é estranho. Faxel, ontem, logo ao saber da fuga, às sete horas da manhã pelo rádio, eu e minha equipe já nos posicionamos, porque eu acho que a gente tem que estar no front, em loco, para saber o que aconteceu efetivamente, porque senão as mensagens vêm de uma forma muito fatiada, muito pulverizada. E lá eu permaneci das oito às oito da noite, para que a gente fosse, ponto a ponto, checando o que realmente havia acontecido. E aí, Faxel, essa questão da câmera, que nos torna sensível, ainda não conseguimos realmente as imagens, mas ela está sendo periciada. Você foi muito preciso quando você fala choveu, fugiu, não pode. Fugiu, choveu, tem que redobrar a vigilância, os postos deveriam estar cobertos e todos os sete policiais penais foram ouvidos ontem pela nossa Corregedoria e encaminhados à Polícia Judiciária para que lá também sejam ouvidos. E já lhe falo de antemão. Pois não, Faxel. Perdão, secretária. Quero aproveitar que a senhora falou agora, é uma curiosidade. É um fim de semana, eu queria saber quantos presos tem ali nessa penitenciária, que a senhora falou, sete agentes. E quantos agentes estavam lá no dia da fuga? Sete agentes. Lá é uma unidade que tem uma capacidade de ir para 514, 515. O efetivo máximo a gente já chegou a ter 870 e ela ontem estava com 7 metros. E, Faxel, quando a gente tem uma experiência já no sistema prisional, para quem está de fora pode estar achando 7 a nada. É pouco, é pouco, Faxel. Eu fiquei assustado agora, secretária. Eu sou obrigado por interromper. Eu fiz uma conta aqui. É um agente para cada 109 presos. É isso que a senhora está dizendo? Sim. Mas assim, Faxel, deixa eu só te explicar a dinâmica. Eles estão na tranca. Então, assim, nesse horário da fuga, todos os presos estavam trancados. E os postos estratégicos deveriam estar cobertos. E dava para estarem cobertos, entendeu, Faxel? É isso que eu estou querendo dizer para você, amigo. O fato de termos somente sete policiais para tomar conta de 700 e poucos presos, isso não justifica o fato. Os postos deveriam estar cobertos. E isso é o que a gente está apurando. Secretária, eu vou insistir nessa questão. A senhora está nos explicando de que sete seriam teoricamente suficientes porque estavam presos. A gente vê ali câmera desligada, né? Que a gente não sabe por que a senhora está mandando investigar. A gente vê facilidade do bandido, uma vez saindo de dentro, né? Saiu da cela, poder fugir justamente numa área que é da... De operações especiais. De operações especiais. A senhora acha realmente que sete agentes são suficientes para manter mais de quase 700? É um para 109. Realmente é suficiente? Eu estou bastante impressionado com essa informação. Positivo, Faxel. Deixa eu só permitir que eu faça uma retificação aqui. Esse local que eles fugiram não é o local onde fica o serviço de operações especiais. Eu gostaria de fazer uma retificação. Eles fugiram pelo lado do lixão. E o SOI, né? Que é o nosso serviço de operações especiais de altíssimo nível, ele fica do outro lado. Ele fica ao lado da unidade. Entretanto, eles fugiram pelo lado dos fundos. Então, o local onde empreendeu a fuga foi diretamente para o lixão. E aí eu vou voltar à sua pergunta. Faxel, não é o suficiente. Não vou dizer para você que nós não temos déficit de policiais, que eu estaria sendo até, né? Não estaria agindo com ciberdignidade. Até porque eu sou policial penal e eu sei o quanto a gente precisa de policial penal. E isso já está no planejamento do nosso governador para que a gente consiga, não obstante o nosso regime de recuperação fiscal, um novo concurso para a categoria. Eu estou querendo só dizer, Faxel, que muito embora estivessem seis, sete policiais, não justificar essa fuga. É, a senhora disse que eles foram afastados, foram afastados, vocês estão investigando. Eu preciso fazer uma pergunta agora, que a senhora acabou de dizer, que a senhora precisa de funcionários, precisa de recursos. Hoje a senhora tem pessoal, equipamento, recursos suficientes para manter presos toda essa população carcerária? Porque quem está assustado é o cidadão que hoje a gente vê na manchete do jornal que não tem hora, não tem lugar. A bandidagem entra e sai do presídio e volta a cometer crime. A senhora tem recurso suficiente? Temos sim, Faxel, temos sim. Inclusive, deixa eu só lhe fazer uma adenda aqui. Nós estamos na gestão, quando falam nós, nós, policiais penais, né? Que o governador nos deu essa oportunidade, né? De mostrarmos a maturidade de estarmos à frente da pasta, em 10 meses, as entregas que nós fizemos, em 10 anos, quem esteve lá, outrora, não conseguiu entregar. Então, assim, Faxel, eu não estou querendo falar em gestões estratégicas, mas vamos lembrar aqui em 2013, né? Uma fuga emblemática no Vicente Piragide, onde um dos criminosos que matou o nosso querido, o Tim Lopes, fugiu 31 presos pelo bueiro do Vicente Piragide. Então, assim, Faxel, não estou querendo dizer que quantidade, né? Qualidade. Quantidade não quer dizer... O Estado foi, ontem, realmente, Estado a tomar outras medidas. E, ontem, a Secretaria, através da Secretaria, de toda a sua equipe, Corregedoria Inteligente Operacional, estiveram na unidade das 8h às 20h da noite para tomar todas as providências cabíveis para que os presos entendam que o Estado estará presente, sim. E nós vamos apurar. Cada conduta do policial penal terá a sua devida responsabilização, né? De forma individual. Para que cada um responda onde estava ou não estava e por que não estava. Entendeu, Faxel? Secretária, Ana Paula falando, tenho uma pergunta para a senhora. É possível dizer, secretária, que hoje a situação está segura ali na penitenciária? Hoje a situação está segura, Ana Paula, na penitenciária. Não só na penitenciária, como no sistema prisional. Então, assim, a gente está trabalhando, realmente, com déficit de policiais penais? Estamos. Mas isso não implica que a gente faça o nosso trabalho, que a gente faça o nosso dever de casa, com diligência, com comprometimento, com diligência e com profissionalismo. Tá bom, secretária. Bom, esses sete estão afastados, né? Hoje, ali no presídio, tem quantos agentes trabalhando? Hoje, nós temos, nessa unidade prisional, nós hoje temos nove policiais penais trabalhando. Ah, aumentou. Então, aumentou de sete para nove. Quantos presos tem lá? Isso. Hoje, nós temos 763, porque ontem nós transferimos 15 para Bangun. Então tá. Então, passou de um agente para 109, para um agente para cada 84 presos. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Agradeço as informações aqui. E nós vamos acompanhar isso, porque é um caso que está chamando a atenção, que preocupa a população do Rio de Janeiro. que está em casa, tentando viver a sua vida em segurança. Obrigado. Obrigada, secretária. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Faxel, pela oportunidade. Um abraço a todos os felicitadores. Obrigada, Faxel, pela oportunidade. Obrigada, Faxel, pela oportunidade. Obrigado.